Histórias sobre avistamento de OVNIs, encontros com seres extraterrestres e abduções alienígenas são divulgadas há anos, algumas sobre lugares e acontecimentos específicos, outras sobre experiências pessoais contadas por aqueles que as vivenciou. Ao longo de anos, ficamos sabendo de histórias que não podemos explicar. São lendas e mistérios. Não é incomum que conheçamos ao menos uma pessoa que afirme com veemência já ter tido um estranho vislumbre entre as estrelas ao anoitecer ou algo do tipo. É no mínimo intrigante saber que relatos como esses não são algo da nossa atualidade, mas sim existente há centenas de anos, talvez muito mais, fazendo de certa forma parte da nossa história. Como é o caso do estranho relato encontrado em um antigo manuscrito chinês. O manuscrito citado faz parte de uma coleção de manuscritos datados de cerca de 500 anos atrás, que atualmente estão em posse do Ministério Cultural da China. Eles só foram disponibilizados ao público em 2011. Após especialistas terem examinado tais textos, um livro foi publicado pelo Ministério. O livro é o diário de um ancestral da dinastia Ming, por volta de 500 anos atrás. O estranho relato sobre a abdução está entre as mais de 500 páginas, entre fatos históricos envolvendo medicina, música, artes marciais e outros. A seguir, você conhecerá o relato encontrado entre os manuscritos. No sétimo ano de Tianjin, 1528, no terceiro dia de maio, uma estranha estrela emergiu voando do sudeste para o noroeste. Brilhante e parecida com uma grande roda, ela voou para cima e para baixo, pairando no ar e se movendo. Milhares de pessoas viram o acontecimento. Por volta da meia-noite, ela apareceu novamente, vindo do noroeste para o vilarejo de Pêssego Verde. Um trabalhador chamado He-Jeng labutava no pé da colina e saiu para observar. Era um objeto circular, grande como uma casa, emitindo diferentes colorações. Duas criaturas que ao mesmo tempo pareciam humanos e não pareciam, estavam dentro do objeto e abduziram He-Jeng. Eles tiraram o coração de He-Jeng para estudá-lo. Não houve dor, nem sangue. Eles fizeram um som humano que não foi possível entender. Então He-Jeng desmaiou. Ele descobriu estar numa terra com sol, lua e estrelas. A terra possuía um tom avermelhado e o local era bastante frio, sem casas ou fazendas. Pessoas tinham três olhos. Não sendo possível distinguir masculino e feminino, velho e novo. Sua visão se turvou e então perdeu a consciência. Quando acordou, estava de volta. E lhe foi dito que lhe passara mais de um ano. Seus familiares pensaram que He-Jeng havia sido devorado por animais. Assim que ouvi esse relato, fui conferir. E no peito de He-Jeng havia uma cicatriz vermelha. Ele tinha 53 anos quando encontrei com ele. Mesmo aparentando o mesmo da época do incidente. A estranha estrela que transmuta estava entre as diversas explicações. O caso foi arquivado nos livros de registros do condado. Na descrição desse vídeo, você encontrará um link para o Project Avalon, um site que disponibiliza o conteúdo deste relato original em chinês com tradução para o inglês. Talvez você não acredite na veracidade de relatos como este. Veja-os como lendas ou simplesmente mentiras. Mas é inegável o fato de que existe, no mínimo, um mistério envolto ao assunto. Considerando a quantidade de pessoas que já se afirmaram testemunhas ao longo dos anos. E principalmente considerando as centenas, talvez até milhares de anos, da existência de histórias como esta. Em sua opinião, relatos como este são meras alucinações, sonhos, frutos da imaginação ou são de fato verídicos? Comente. Compartilhe. Comente. Comente.